Fala pessoal, beleza? Beleza, entre aspas, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui as temperaturas infernais pelo nosso país. Não está acontecendo só em nosso país, mas em diversas partes do mundo. Isso devido a diversas queimadas que estão acontecendo pelo nosso planeta, ajudando a aumentar essas temperaturas. O Brasil está batendo recorde de queimadas aí, pessoas inconscientes, até são conscientes, mas pessoas desumanas estão colocando fogo em passos, fogo em matas, que estão aí acarretando essas temperaturas máximas que vocês vão ver aqui. Estou com o radar meteorológico aberto, esse radar está funcionando em tempo real. Na onde eu estou fazendo a gravação aqui, que é a cidade de Jalles, interior de São Paulo, nesse exato momento da gravação, está batendo uma temperatura recorde de 42 graus. 42 graus, uma temperatura recorde, insuportável. Se você fizer a medição do solo, por exemplo, do asfalto, do concreto que esteja exposto ao sol, de um carro, por exemplo, temperaturas passam em mais de 50 graus. É muito perigoso o que está acontecendo. E o que você mais vê em notícias, são queimadas acontecendo aqui e ali, até ocorrendo mortes aí com essas queimadas. Está desmatando, está tirando o habitat dos animais. Os animais estão morrendo, outros fugindo para a cidade. Está totalmente um caos. Tempo seco, para a gente respirar, está ruim demais. Então, essas coisas que estão acontecendo, a gente consegue ver aqui no mapa, eu vou explicar para vocês. Essas partes que estão mais vermelhas, que vocês estão vendo ali no mapa do radar, são temperaturas que vão de 35 a 50 graus. As partes amarelas ali, laranjas, são partes abaixo disso. A parte amarela ali, por exemplo, para o sul, chega mais ou menos até 10 graus de temperatura, por aí, né? Isso já é uma região mais fria. Porém, a gente consegue ver até aqui na parte sul, diversos pontos aí, ó. Pontos que chegam até 40 graus de temperatura no sul, tá? Temperatura nossa aqui, 42 graus. Isso aí é uma temperatura insuportável. Se você tem consciência, por favor, evite de colocar fogo, fogo em mato, né? Fogo em pastos, porque esse fogo pode tomar proporção por não estar chovendo, né? Acontecendo aí, o que está acontecendo não só pelo nosso país, mas por diversas partes do mundo, tá? Eu estou mostrando para vocês isso, que é a realidade, ultimamente. 2020 já não está fácil, principalmente com isso agora, né? Mais essa aí das queimadas. Então tenha consciência, não coloque fogo em matas, não coloque fogo em pastos, tá? Você vai estar destruindo a si mesmo, tá? E o resto da humanidade. Além de ser crime, você está acabando com a própria vida.